Santo, 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 que é padroeiro que ilumina Antônio, também meu pai, meu irmão Santo eu canto, o acarajé de cada dia Antônio, de oferenda e oração De Jesus do Recôncavo Baiano Cidade, capital nesse lugar Santo, santo, que é padroeiro Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre chula? Bom, pra quem ainda não conhece, a chula ou o samba chula é uma das vertentes do samba de roda do Recôncavo Baiano E como eu venho de lá, de uma cidade chamada Santo Antônio de Jesus Muita gente me pergunta Como que se toca violão na chula? Qual que é a levada da chula? Então eu resolvi gravar esse vídeo pra gente falar um pouco sobre isso Essa música que eu tava tocando Chama-se Santo Antônio do Recôncavo É uma homenagem pra minha cidade natal Eu acabei de lançar o videoclipe Tá aí nas redes sociais também Quem quiser ver imagens não só de Santo Antônio Mas no Recôncavo também de algumas das cidades Santo Antônio fica ali perto de Santo Amaro da Purificação De Cachoeira, de São Félix Nazaré, Valença Dentre tantas outras E essa levada que eu vou mostrar pra vocês Que eu utilizei na música Que a música é super inspirada no samba chula É uma levada que ela vem de basicamente Ela é derivada, digamos assim De um dos mestres De um dos grandes mestres que a gente tem Do violão no samba chula Que é Roberto Mendes Lá de Santo Amaro da Purificação Aproveito e deixo aqui meu abraço carinhoso pra Roberto E um agradecimento grande por todas as vezes que ele me recebeu Em sua casa de forma tão calorosa Vamos lá então? Então vamos falar primeiro sobre a mão direita Que talvez seja a mão que mais chame a atenção de cara Então a gente tem esse padrão, vamos chamar assim Que toca Eu vou abafar aqui as cordas Deixar um som percussivo Que é muito importante, aliás, dentro dessa levada Depois a gente fala mais sobre ele Então ó Você tem aqui P, I, M P, I, P, I P, I, M P, I, P, I P, I Três vezes na segunda vez Os dedos então Polegar, indicador médio Eu estou chamando P, I, I, M Então a primeira vez P, I, M P, I, P, I Segunda vez P, I, P, I, P, I Certo? E aí na levada fica assim Sugiro que você pratique bastante Deixe isso bem automatizado E depois a gente insere aqui os acordes As posições Aqui eu estou tocando na quinta casa Essa pestaninha E o baixo aqui em Mi Com o dedo três Na quinta corda Sétima casa É um Dó maior Só que com baixo em Mi Depois eu tenho aqui as notas Fá, Si, Ré Fá novamente Pode ser tocado assim Ou assim Volto Para a primeira posição Depois eu tenho esse Sol Com o sétimo Que é derivado aqui Desse Sol Tá? Então basicamente Eu toco Bom, nesse primeiro acorde A gente tem que inserir Mais uma nota Que é essa nota lá Que fica Alternando aqui com o Sol Pode ser com o dedo quatro Ou com o próprio dedo três Aqui a posição fixa E aí vocês estão vendo Que algumas notas Eu pronuncio mais E outras São mais percussivas Isso é bem importante Para caracterizar a levada Essa levada Ela foi construída E montada Digamos assim A partir de duas fontes principais Uma é a viola machete Que está lá no videoclipe Que eu falei para vocês Uma viola um pouco menor E que tem um som bem característico E outra é a percussão A outra parte Que compõe a levada Os atabaques E também Pandeiros O prato e faca Que fica tocando constantemente Você tem aqui Se você tiver o andamento Da música aqui Pensa numa pessoa caminhando O andamento é esse Então você vai ter quatro toques Em cada um desses tempos Você tem essa constante Que é como se fosse uma rede de apoio Que sustenta ali a levada Então uma forma do violão simular isso E também simular Esses contornos melódicos Que vem da viola machete É você utilizar a mão esquerda Para abafar as notas Em alguns momentos Então E olha que Percebam que o PI Às vezes ele está aqui Na quarta corda Mas às vezes ele passeia também Ele vai até a terceira Ou seja Tem uma liberdade aí Para improvisação Dentro dessa levada Para variação rítmica Então o balanço O molho dela Vem muito daí De você jogar com isso E para isso Tem que ouvir muito As gravações Ouvir as gravações Dos mestres sambadores Das sambadeiras Hoje tem muito material Aí disponível E é claro Mais importante de tudo Visitar o Reconca E ver em loco Essas manifestações Porque muita gente Fala da chula E tenta resumir Ao violão Ou ao canto Enfim A chula É um universo amplo O samba de roda É um universo maior ainda Então você vai ter tudo junto O canto A dança A culinária A geografia do local Os rios O costume do povo O sotaque do povo Enfim Acabo então por aqui Hoje esse vídeo Fica aí o convite Para vocês visitarem O Reconcavo Baiano Muitas das Várias das cidades Que vocês podem visitar lá E convido vocês também Para acessarem Meu canal Quem estiver assistindo Já pelo Youtube Pode se inscrever Com o link Que está aqui na legenda No Facebook também Tem link aqui Que leva direto Lá para o Youtube E para quem estiver No Instagram É só ir na bio Aquela página inicial Que lá tem um link Também Para o videoclipe E também o botão Depois para você Se inscrever E acompanhar As novidades E fortalecer Essa rede aí Da música independente Tá? Então é isso Espero que tenham gostado A gente termina Com um pouco mais Aqui de Santo Antônio Do Reconcavo E da levada Do Samba Chula De Jesus Do Reconcavo Baiano Cidade Capital Esse rincão Santo, santo Que é padroeiro Que ilumina Antônio Também meu pai E meu irmão Santo eu canto Uma violinha mais cheia De pintor A vida De cada dia Antônio De oferenda E oração De Oxalá Do Reconcavo Baiano Cidade Onde está Sua mansidão Vontade de andar a pé De poder andar a pé Pela cidade Com its own De poder andar a pé De poder andar a pé De poder andar a pé